Vou mostrar pra vocês todos os jogos atualizados abril de 2023 aqui da PS Plus, né? Eu sou assinante da PS Plus Deluxe, mas também se você for assinante do Extra e não tiver pensando em adquirir aí, aqui só vai mudar algumas coisas que eu vou detalhar aqui pra vocês, né? Na questão dos jogos Deluxe, né? Tem todas essas opções aqui e se você assinar o Extra, que também é muito bom, só não vai ter a avaliação de jogos, né? Que tem alguns jogos aqui pra você avaliar por uma ou duas horas, que pra maioria das pessoas não vai ser tão relevante, e o catálogo de jogos clássicos, né? Que é aqueles jogos de PSP, Playstation 1 e PS2, né? Que vocês vão ter aqui, que não tem na versão Extra. Mas fora isso, né? Vocês vão ter basicamente os mesmos jogos aqui, então vamos aqui acessar o catálogo de jogos, né? Que tem aqui todos os jogos que você tem disponível pra jogar, inclusive aqui já vem adicionados os recentes, né? Aqui adicionados recentemente, ó, Cities Skylines, Street Fighter, Street Fighter, cara, jogo pra caramba, ó, Xia Dragon Ball Z e Kakarot. Cara, eu comprei esse jogo e não tinha visto, mano! Eu comprei esse jogo e agora já tem aqui, mano. Cê tá doido, Imperdíveis. Todos esses jogos estão aqui, tem separado por categoria, né? Esportes, classificação livre. Mas vamos lá. Tem aqui embaixo também a última chance pra jogar, são os que já estão saindo, né? Pra quem não sabe, esses jogos são alugados, né? Não são seus. Cês podem jogar enquanto eles estiverem disponíveis, igual ao Game Pass. Depois, quando eles saem, você não pode jogar mais. Mas vamos lá. Aqui em catálogo de jogos, vamos verificar todos os jogos, né? O que a gente quer saber? Vê tudo, tudo, tudo aqui, né? Vamos lá. Catálogo de jogos. Aqui já tem, ó, Horizon Forbidden West. Sim, meus amigos, tem aqui. E aqui é bom nesse vídeo que eu tô gravando diretamente no PlayStation 4. Vocês vão ver todos que tem aqui pra você jogar no PS4, né? Aqui também já vem dizendo, aqui na legenda, os que tem pra PS4 e PS5. Deixa eu subir aqui minha câmera um pouco mais, pra vocês visualizarem melhor. Olha só. Aqui, ó, esse daqui tem uma galera falando bastante. Tom Clancy's. Não vou falar o nome de todos, não, pra não ficar um vídeo muito longo aqui, né? Só vocês pausarem aí e irem lendo o nome de cada um. Vou falar aqui dos principais que eu achei mais interessantes nesse daqui. Tia, eu acho que vou até baixar aqui. Horace Forbidden West. Tem até que zerar esse jogo. Vamos lá. Dragon Ball Kakarot. Olha só, meus amigos. Back for Blonde. Outro Dragon Ball aqui. Mano, tem muito jogo massa aqui, velho. Nunca mais tinha visto. Final Fantasy. Esse jogo é um jogo que eu tenho que jogar também. Vamos lá, vamos lá. Aproveita. Devil May Cry 5. Aproveita e comenta aí desses jogos. Qual você tá mais ansioso pra jogar? Far Cry 5. Tem muito Far Cry aqui. Tekken 7. Outro jogo que eu tenho comprado aqui. Vocês vão ver, ó, comprado e tem aqui na Plus. Não é um jogo que eu jogo muito, que eu jogo muito. Então, ó, esse aqui eu comprei e também tem. Olha só. E eu comprei já tem um tempo, viu? Ó. Yakuza, Skirin. Cara, esse jogo aqui, se for o que eu tô pensando, eu quero jogar esse jogo aqui, mano. Skirin. Ela é aquele jogo meio difícil, né? Depois eu coloco aqui pra baixar. Vamos lá. Olha só, cara. Cara, é muito jogo pra você assinar e ter aí jogando sem precisar comprar nenhum jogo. Pelo valor bem acessível. E tem vários jogos. O jogo do gatinho foi bem comentado. É um jogo rápido de você zerar um jogo pequeno. Bem 10. Olha só. Mano, jogo pra caramba. Marvel Avengers. Esse aqui eu não gostei muito. Outro Dragon Ball. Spider-Man e Mario Morales, né? Tem jogos também aqui exclusivos para PS4 e PS5, né? Spider-Man e Mario Morales. Jogaço. Recomendo que você jogue. Muito bom. Guardiões da Galáxia, ó. Ghost of Tushima. Tem vários jogos exclusivos aqui. Tem outro Miranha aqui. Edição Jogo do Ano pra você jogar. Muito bom. Show de bola. Assassin's Creed, Naruto. Mano, até Creel. Esse jogo aqui bem comentado também. Hollow Knight. Contra o Horizon Zero Dawn, pra quem não jogou. Uncharted. Tem vários jogos exclusivos aqui também do Playstation. Assassin's Creed, né? Tem aqui a questão dos jogos da Ubisoft. A Cento Cosa, bem interessante também. Sniper Elite 4. Mortal Kombat 11. Nightmares. Cara, é muito jogo pra você escolher aqui. E tem basicamente jogos de várias categorias, né? Por exemplo, sei lá. Você gosta de um jogo indie. Você gosta de jogos da Sony. Você gosta de jogos de luta. Mano, tem muito jogo aqui. Eu só não vi por aqui um FIFA, né? Poderia muito bem ter um FIFA aqui. Um FIFA 22, pelo menos, né? Não, o 23. Não, é o 22, pelo menos. Cara, olha só a quantidade de jogos. Eu gosto do Sony. Tênis. Tem alguns jogos de esportes também, né? O FIFA eu não vi por aqui. Fica aí de sugestão, né, Sony? Coloca o FIFA pelo menos 22 aí pra gente. XCOM. Cara, jogo demais, né? Olha só. Já temos aqui quase 5 minutos. Estamos descendo ainda. Mano, ó. Um Team Dawn. Infamous Seconds. Esse jogo, se eu não me engano, é exclusivo do Playstation. É, provavelmente sim. Batman. Cara, muito jogo aqui, mano. Certeza que você vai... Vai ficar passando o tempo só pesquisando aqui e verificando os nomes. É claro que tem uns joguinhos aqui que eu nunca jogaria, mas enfim, né? Todo serviço da assinatura é igual ao Game Pass. Tem um monte de jogo lá que você nunca vai jogar, mas... Enfim, sempre tá saindo e entrando jogos novos. Sempre vai tá sendo atualizado, né? Esse daqui eu baixei também pra jogar. Cara, macho. Olha só a quantidade de jogos. Ainda não acabou, mano. Não acaba nunca, né, ué? Jogo demais aqui pra você escolher. Tudo isso você assinando lá o plano extra ou deluxe. Você vai ter acesso a esses jogos aqui, a Neo. E sem precisar pagar mais nada por isso, né? E frisando aqui, enquanto a gente tá descendo aqui até o final, né? E não acabou ainda. Esses jogos são somente seu enquanto você estiver pagando. Parou de pagar, não joga mais. Ah, Rafael, mas eu fiz o download do jogo. Não importa, não vai jogar. Vai mandar lá você comprar o jogo ou assinar de novo, né? Que é uma assinatura muito boa. Você não precisa comprar o jogo. Você vai pagar, sei lá, 380 por ano na versão deluxe. Foi o que eu paguei, 389. Olha, tem o death string aqui, 389 por ano. Isso é basicamente o preço de um jogo só. Sei lá, você vai comprar um jogo que lançou agora na versão mais top, por exemplo, o jogo lá do Harry Potter. Não é esse nome, né? Mas, sei lá, a versão deluxe é 350. E você pagando aqui 389 vai ter todos esses jogos aqui. Ainda vai sendo atualizado todo mês, né? Vai entrando jogos novos, vai sendo alguns, pelo valor de um jogo só, lançamento, né? Então, é muito custo-benefício. E tem várias opções aqui pra você estar jogando, né? E também tem os filtros, como eu falei pra vocês aqui, né, galera? Se você acessar aqui embaixo, tem os filtros. Você pode acessar por categorias. Esses jogos mensais são aqueles que já tinham no plano anterior, né? Pra você que for assinar o plano básico. Você vai ter acesso aos jogos que eles dão todo mês. Por exemplo, esse mês foram esses jogos aqui, né? Que eu só lembro desse daqui, que tem pra PS4 e PS5. Mas, bom, tem esses jogos aqui. Se você assinar a versão só lá pra jogar online e ter esses jogos mensais, quero... E também tem alguns descontos em alguns jogos, né? Mas, enfim, esses aqui foram os jogos da Playstation Plus Deluxe, barra extra, barra mensal, né? Que vocês podem ter aqui, né? Lembrando que se você for ter os jogos mensais, se você assinar o plano mais básico, você só vai ter esses jogos aqui que eles vão dando por mês. E também é o mesmo esquema, esse jogo não fica pra você. Só fica enquanto você estiver pagando, tá? Mas fica lá na sua conta. Se você parou de pagar, não usa mais também. Beleza, galera? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Qualquer dúvida, deixa aí abaixo nos comentários ou sugestão de algum outro vídeo que eu posso estar trazendo vídeos posteriores. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você assistiu até aqui... Cara, é aqui. Se você assistiu até aqui, se inscreve no canal e dá uma força aí pra gente bater os primeiros 10 mil inscritos. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!